Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E o vídeo de hoje é sobre homologação de decisão estrangeira no Brasil. O que é isso? Para que serve? Bom, homologação de decisão estrangeira é um processo que, de acordo com o artigo 105 da nossa Constituição Federal, deve ser proposto perante o STJ, ou seja, perante o Superior Tribunal de Justiça, para homologar, para validar uma sentença ou decisão não judicial que tem o mesmo valor de sentença aqui no Brasil e, assim, essa decisão ou sentença valer aqui em território nacional. O artigo 961 do novo Código de Processo Civil prevê que, somente após a homologação dessa sentença ou decisão estrangeira perante o STJ, que esse ato terá validade aqui no Brasil. Isso serve para qualquer sentença ou decisão que tenha peso de sentença aqui no Brasil para ter a sua validade conferida aqui em território nacional. As homologações mais comuns são de divórcio. Eu vou falar disso mais para o final do vídeo, que hoje, divórcios consensuais simples ou puros não precisam passar por essa homologação perante o STJ. Adoção, processos de adoção que tenham tido uma sentença no estrangeiro precisam passar por essa homologação perante o STJ para ter validade aqui no Brasil. E também as sentenças arbitrais, que são aquelas dadas por tribunais arbitrais no estrangeiro, mais comuns em direito comercial, em relações comerciais, que valem para direitos disponíveis, como a gente diz. Então, não cabe, por exemplo, numa ação de paternidade, só serve para direitos disponíveis, então é mais comum ser utilizada para empresas no direito comercial. Então, essas sentenças ou decisões dadas no estrangeiro devem passar aqui pelo nosso STJ para ter validade em território nacional. O procedimento relativo à ação de homologação de decisão estrangeira no Brasil é previsto no regimento interno do STJ e também em alguns artigos do Código de Processo Civil Brasileiro. É previsto o pagamento de custas para a propositura dessa ação, que hoje giram em torno de R$ 200,00. Mas, se a parte que propõe a ação comprovar que não pode pagar esse valor, o STJ poderá conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e, assim, isentar a parte do pagamento dessas custas. É facultativo, ou seja, não é obrigatório, apresentar a anuência da outra parte para propor essa ação. Só que, se a parte que propõe a ação já apresenta a anuência da outra parte, isso acelera o processo. Por quê? Caso não, assim que propõe a ação, a parte não apresente essa anuência da outra parte, o STJ terá que citar a outra parte com carta rogatória, se a outra parte mora no exterior, ou carta de ordem, se a outra parte mora aqui no Brasil. E isso leva bastante tempo, especialmente a carta rogatória. Se a citação for por carta rogatória, ou seja, se o requerido se encontra no exterior, a parte requerente deverá providenciar a tradução juramentada das peças processuais que compõem a via a ação para formar essa citação e dar ciência à parte requerida e, assim, o requerido responder à ação. Então, aqui no Brasil, a carta rogatória para essa finalidade não tem custas, mas pode haver cobrança de algum valor no país de destino. Então, se a pessoa está tentando citar alguém na Alemanha, por exemplo, se a Alemanha prevê algum pagamento de algum valor para esse procedimento, a pessoa tem que, o requerente, tem que se responsabilizar pelo pagamento deste valor. Se o requerente, o interessado ali na ação, for beneficiário da justiça gratuita, esse pagamento dessas traduções juramentadas não será aplicado. Nesse caso de beneficiário da justiça gratuita, as traduções serão providenciadas pela Secretaria de Processamento de Feitos. Assim que tiver todas as traduções em mãos, a Secretaria, através do Ministério da Justiça, envia a carta rogatória ao país rogado, ou seja, ao país onde se encontra o requerido, para citá-lo. E, assim que tiver a resposta do requerido, o país rogado devolve essa resposta ao Ministério da Justiça, que devolve ao STJ e deve também haver a tradução juramentada, dessa vez para o português, desta resposta enviada pelo país rogado. A execução dessa decisão ou sentença estrangeira homologada pelo STJ deve ser proposta perante a Justiça Federal de primeiro grau. Ou seja, depois de homologada, de validada essa decisão estrangeira, para executá-la, o interessado deverá propor uma ação na Justiça Federal de primeiro grau. Então, por exemplo, se a decisão estrangeira versa sobre o pagamento de uma dívida da empresa A à empresa B, então, houve essa decisão no estrangeiro. A empresa A realmente deve pagar um valor X à empresa B. Está decidido ou em sentença ou em decisão arbitral, sentença arbitral. Essa decisão foi dada no estrangeiro, foi homologada aqui perante o STJ. Para executá-la, ou seja, para efetivamente a empresa B receber esse valor da empresa A, essa ação, essa execução deve ser proposta perante a Justiça Federal de primeiro grau. Ambas as ações, tanto a de homologação de decisão estrangeira perante o STJ, quanto essa de execução perante a Justiça Federal de primeiro grau, devem ser propostas por intermédio de advogado. Os processos são eletrônicos, ou seja, são online. Então, depois que a Justiça se tornou online, digamos assim, os processos se tornaram eletrônicos, esses procedimentos, esses processos têm sido mais céleres, mas ainda assim são processos. E a gente sabe que a nossa Justiça é um pouco lenta, mas, assim, comparando com antigamente, quando os processos eram só físicos, hoje, com o processo eletrônico, a tendência é que o andamento dos processos sejam bem mais rápidos. Se a homologação perante o STJ foi de uma sentença de divórcio, a parte interessada, depois, deverá averbar esse divórcio perante o cartório onde o casamento foi realizado aqui no Brasil. Se o casamento foi realizado no exterior e a parte tem domicílio aqui no Brasil, esse procedimento deverá ser feito perante o primeiro registro civil da comarca. Então, se a parte mora aqui em São Paulo, seria na Sé. Se a parte não tem domicílio aqui no Brasil, esse procedimento deve ser feito no primeiro registro civil lá de Brasília. Como eu falei no início do vídeo, os divórcios consensuais simples ou puros não precisam mais de homologação por parte do STJ, apenas os divórcios litigiosos ou aqueles que versam sobre guarda de filho ou patrimônio. Então, desde 2016, com o novo Código de Processo Civil, houve essa alteração e, quando a parte se divorcia de forma consensual, simples ou pura, basta averbar esse divórcio, mesmo que realizado no exterior, com as respectivas traduções juramentadas, perante o cartório onde está registrado o casamento aqui no Brasil ou, se o casamento foi no exterior, vale a regra que eu falei anteriormente. Se a parte tem domicílio aqui no Brasil, perante o primeiro cartório de registro civil da comarca, da residência, do domicílio da pessoa, se não no primeiro cartório de registro civil de Brasília. Neste caso de divórcio consensual simples ou puro, realizado no exterior, a parte interessada para averbar esse divórcio aqui no Brasil deverá apresentar, se for uma sentença, a sentença e o trânsito julgado, acompanhado por traduções juramentadas e chancela consular, se for uma decisão, a decisão com a tradução juramentada e também a chancela consular. Então, por exemplo, se esse divórcio foi feito na Espanha, a pessoa deve apresentar essa documentação, acompanhada de tradução para o idioma português e com a chancela do consulado brasileiro lá da Espanha. Se, com o divórcio, a parte interessada desejar voltar a utilizar o seu nome de solteiro, ela deverá demonstrar aqui no cartório no Brasil, onde vai averbar esse divórcio, que houve essa determinação na sentença ou decisão estrangeira, ou ainda que, de acordo com a lei estrangeira, com o divórcio se volta a utilizar o nome de solteiro, ou ainda que, nos seus registros, lá no país estrangeiro, ela já alterou novamente o seu nome para de solteiro. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me escreve por e-mail. E, se você tem alguma coisa a acrescentar que eu não tenha falado aqui no vídeo, escreva aqui nos comentários. A sua informação pode agregar na vida de muita gente. E, se você tiver alguma sugestão de tema para algum vídeo que eu possa ajudar, que esteja aqui dentro dos temas propostos no canal, deixe aqui também e eu vou ter o maior prazer de preparar um vídeo e responder as suas dúvidas e a de muita gente. Espero estar agregando aí informações à vida de todo mundo. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!